As pessoas que estão vendendo o almoço para pagar a janta, olha só, a gente já conta e está no vermelho e está difícil quitar as dívidas, né? Se sim, você não está sozinho. Sabe por quê? Mais de 90% das famílias paranaenses estão devendo dinheiro. Veja aí. O levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pela FEComércio mostrou que 90,7% das famílias paranaenses possuem dívidas. Com isso, o Paraná está na segunda posição entre os estados com mais pessoas endividadas no país, atrás somente do Rio Grande do Sul. Mas para este consultor financeiro, apesar do elevado percentual, esse fato não deve necessariamente ser interpretado de forma negativa. O endividamento quer dizer que o mercado está aquecido, então o dinheiro está girando e as pessoas estão com condições de fazer contrações de dívidas, ou seja, de pagar por esses financiamentos. Então isso quer dizer que está surgindo emprego, as pessoas estão contratadas, estão se sentindo seguros de voltar o dinheiro para dentro do mercado. Então o nível de endividamento realmente é um potencial de que o mercado está girando e as pessoas estão empregadas. O percentual de inadimplentes no estado ficou em 15,1% e 4,7% das famílias declararam que não tem condições de pagar as dívidas. A inadimplência no estado do Paraná hoje, ela está em média de uns 23, 24%, somando os que não tem condições de pagar mais, ou seja, realmente eles estão numa situação complicada, mas os que pagam atrasado. Às vezes o vale do cara compensou num momento diferente, ou ele recebeu um pouco antes, ou vai receber depois, ele vai empurrando as dívidas, mas eles vão pagando, só que vão pagando atrasados e pagam um pouquinho de juros. Então essa é a principal diferença. O cartão de crédito segue como o principal foco de endividamento dos paranaenses, responsável por 90% de todas as dívidas. Outros motivos têm relação com financiamentos, seja de casas, apartamentos e veículos. Para o consultor, este cenário pode indicar também uma falta de planejamento financeiro por parte das famílias. Ter um endividamento ok, mas boa parte das inadimplências estão atreladas provavelmente a essa falta de planejamento. Então se nós temos que ter 90% das dívidas, às vezes não é nem o financiamento, às vezes é o cartão realmente que a pessoa está parcelando. Então esse é o movimento mais importante e essa é a leitura. O dinheiro está entrando, o dinheiro está saindo, as pessoas estão tendo condição de pagar e se organizar, o mercado está ok, mas está faltando uma parte de organização financeira dessas pessoas para poder adimplir nos prazos certos e da forma correta. E olha só, a gente ainda falando nesse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Marcos Bostiroli, que está aqui, que vai passar algumas explicações para a gente sobre a atuação do direito em caso de endividamento, como nós conferimos aí nessa matéria. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Mauro. Obrigado, prazer em estar aqui no Ver Mais. Doutor, mas explica pra gente como que o direito, ele atua nesse caso ali, como nós vimos ali, desse alívio financeiro, como ele pode trabalhar e ajudar essas pessoas e ajudar as outras pessoas também, né? Sim, o mais conhecido, talvez, meio de ajuda que o direito pode dar são as defesas, mas hoje a gente já está em outra fase. O que a gente faz é fazer uma análise da dívida, encaminhar para um pessoal de cada escritório, tem algum que faz uma análise técnica de cálculo dessa dívida e ver o que pode ser diminuído a partir dali. E aí, assim, faz uma série de orientações. A primeira orientação é sempre, Mauro, procurar a entidade financeira ou o cartão de crédito, etc., para tentar uma renegociação. Mas ir lá com algum embasamento em mãos para poder ter algum resultado. Fazer essa negociação também, né, doutor? Para fazer essa dali. Mas é possível, de repente, doutor, suspender temporariamente o pagamento das dívidas, dependendo do qual é a situação, o que está acontecendo, você consegue fazer isso também? Sim, existem alguns meios legais de se fazer isso. Quando a situação é dramática e percebe-se, por exemplo, que as parcelas de dívidas que estão sendo pagas, comparado com o que você ganha, já não te permite mais pagar as tuas contas de despesas, da tua sobrevivência, da tua subsistência. Então, existe um meio legal previsto hoje no Código Consumidor, por uma alteração legal que veio chamada Lei do Superendividamento, em que você propõe uma ação e tenta suspender todas essas dívidas, incluindo dívidas, por exemplo, telefone, água, luz. Até isso que eu ia perguntar para o senhor, são todas as dívidas que pode tentar negociar assim? Ou tem algumas só que são renegociadas? Como que funciona essa parte também, doutor? Então, no caso de superendividamento, todas as dívidas, algumas com elasticidade maior de descontos e prazos, que são as dívidas bancárias, e outras menores, que são casos de tarifas, tarifa de luz, água e telefone. Essas são um pouco mais difíceis de você conseguir um grande desconto ou alongamento grande, mas é possível também suspender. Mas dá para negociar todas elas. Doutor, e quais são as características em casos de recuperação judicial? Como que funciona essa parte? Então, aí já estamos falando de empresas. O caminho da recuperação judicial precisa ser muito bem avaliado, porque ela, apesar de trazer alguns pontos positivos, se ela não for bem analisada, ela mais prejudica do que ajuda, porque envolve uma discussão gigantesca com riscos de falência para a empresa. Então, é preciso fazer um estudo muito detalhado para saber, inclusive vendo quem são fornecedores, que tipo de dívida é, etc., para decidir. Bom, vamos pelo caminho da recuperação judicial, ou não é caso de recuperação judicial, vamos para outro caminho mais seguro. Doutor, já no caso da ação de superendividamento, como que são essas características? Até para as pessoas que estão em casa ali entenderem como que funciona essa parte também. Então, eu expliquei antes, vou tentar detalhar mais, se você acabou por uma série de razões, inclusive podendo ser algum descontrole financeiro. Ou que foi demitido, ou alguma coisa assim. É, mas existe uma série de outras razões que te levam a acabar se endividando. Ou porque teve uma doença na família, você gastou mais do que você podia, ou porque você foi demitido inesperadamente, e aí você tinha uma dívida que você havia programado e acabou fugindo do controle, entre uma série de outras coisas. E aí você percebe que as suas parcelas são superiores aos seus ganhos, e que você não consegue, tendo que pagar isso, continuar subsistindo, mantendo o básico para a tua vida. O que é o básico? Se você paga aluguel, é o aluguel, é as despesas da casa, luz, água, telefone, é a conta da escola do filho, alimentação, essas coisas. Aí se faz um cálculo, mais ou menos, assim, uma comparação, grosso modo, com a recuperação judicial, só que por uma pessoa física, e analisa. Bom, não dá realmente. Propõe uma ação contra todos os credores, traz todos para a mesa de negociação, o juiz vai marcar uma audiência, e vai tentar fazer uma negociação para viabilizar o pagamento, e viabilizar também a subsistência da pessoa. Doutor, e já, tipo assim, o crédito responsável, como que ele pode ser aplicado? Que existe um caso assim também. Vamos fazer duas análises de crédito responsável. Para quem cede o crédito, para quem toma. Para quem cede o crédito, não abusar nas taxas, no excesso de juros, no excesso de encargos, esconder coisas no contrato, né? Por, por exemplo, uma taxa de, um índice de correção que tem um juro embutido. Então, esse é o crédito responsável pelo viés de quem está concedendo o crédito. Para quem toma, é a análise técnica financeira da sua capacidade de pagamento, seja da empresa, seja da pessoa física. Ela precisa ter uma análise consciente se ela pode tomar aquele crédito, até quando ela pode pagar. Então, essas são as principais, talvez, análises que as pessoas precisam fazer para poder realmente contrair uma dívida e quitar-la sem ter esses problemas todos que nós estamos relatando, que é a matéria que vocês veicularam, relatou ali. É importante, né, doutor, até fazer esse acordo para você voltar, de repente, ter um crédito também, né? Porque se você chega a perder o crédito ali, a gente sabe que fala que o CPF da gente é importante para você ter esse crédito aí. E se você acaba fazendo esses montes de dívidas, você acaba perdendo. Então, esses acordos é importante, mas uma coisa que é importante as pessoas saberem também é que tem que cumprir esse acordo, que depois não conseguem mais arrumar, né, doutor? Exatamente. E há uma preocupação do mercado como um todo para que as pessoas quitem, limpem seus CPFs, para, se for o caso, contraírem novos créditos, agora sadios e conscientes, e que possam, assim, voltar a contribuir para um aquecimento da economia como um todo. Então, foram lançados até pelo governo federal, ano passado, vários programas de renegociação de dívidas. Então, os bancos aderiram, até hoje tem, se procurar na internet vai ver canais interessantes de renegociação. E vou dar uma dica bem interessante, eu ouvi na matéria também falar em cartão de crédito, serve para dívidas bancárias, mas mais para cartão de crédito, que é a portabilidade da dívida. Você, ao invés de negociar diretamente com aquela bandeira de cartão que é credora, você negocia com outra, transfere essa dívida para essa outra, em condições melhores, com taxas melhores, e ela, então, passa a ser credora, mas você conseguiu renegociar de uma maneira interessante. É, essa informação até, doutor, é muito importante assim, porque muitas pessoas não sabem, e a gente fala que a maior bola de neve no endividamento aí são os cartões de crédito, quando não sabem usar, sabem usar tranquilo, mas se não sabem, vai virando essa bola de neve. E o que o doutor falou é importante, tem muitas bandeiras que negociam ali também, né, mas você procurar uma ajuda também do especialista, do advogado, para você poder entender como é esse trabalho, não é só passar a dívida para frente ali, né, doutor, que vai continuar a bola de neve ali também. Tem que ter uma programação, você tem que fazer algo diferente daquilo que você fez até aquele momento. Doutor, e o que seria a negociação em bloco? Como que ela funciona? Negociação em bloco é quando você traz todos os credores para a mesa, para a mesma mesa, você não negocia individualmente, e você faz uma negociação com todos eles ao mesmo tempo, demonstrando que você não adianta negociar com um ou com o outro, que você não vai conseguir pagar. Então, todos têm que estar dispostos a sentar com você e negociar. Ocorre muito comumente nas ações de superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor traz essa possibilidade, o juiz chama para uma audiência todos os credores, e há uma proposta efetiva para todos. O juiz, inclusive, nestes casos, ele tem o poder de dizer, se algum banco ou algum credor estiver resistindo, ele pode criar algumas penalidades para esse credor, em razão de estar atrapalhando essa negociação, que é a única condição que teria o devedor para fazer. Dr. Marcos, o senhor tem percebido muito, como a gente viu, o aumento é grande das pessoas endividadas no Brasil, a procura lá no escritório, ajuda, tentando entender como é essa negociação em bloco, mostrar tudo o que ele está devendo, porque às vezes as pessoas acabam ficando até doentes, de estar sendo cobradas, e não conseguirem pagar, como falou, às vezes é uma doença, às vezes está desempregado, eles estão procurando muito para entender e tentar fazer esses acordos? Existe uma procura bem razoável, o único erro talvez muito comum é que as pessoas esperam muito, elas tentam realmente levar até o último momento, tentar pagar e tal. Mas essa espera muito longa, às vezes prejudica, às vezes traz alguns componentes mais difíceis para a renegociação. Mas existe sim uma procura razoável de pessoas tentando renegociar suas dívidas, e dizendo, olha, eu tenho várias, por isso cada um tem sua justificativa, e aí a gente tenta essas negociações em bloco. O nosso caminho, pelo menos lá, é sempre tentar primeiro uma negociação administrativa, ou com o banco, ou com todos, e depois ações judiciais para tentar, então, achar caminhos que possam reduzir essa dívida ou parcelá-la. Doutor, e quais dicas que o senhor pode deixar para uma gestão estratégica e a formulação de um plano sólido e viável, de repente, então, para reverter essa situação financeira? E poder dar uma respirada também, né? Então, procurar um especialista, a primeira situação é fazer um cálculo, refazer o cálculo dessa dívida, levando em conta aquilo que o judiciário considera excessivo, retirando da lina, e aí você vai sentar com o teu credor e vai dizer, bom, isto aqui, se eu entrar na justiça, eu vou acabar ganhando. Vamos fazer um acordo? E aí, iniciar essa renegociação. E talvez, assim, eu nunca tinha falado isso, primeira vez que vou falar, Mauro, um ponto importante de cuidado de todas as famílias hoje, pelas notícias que eu venho acompanhando com muita preocupação, são a questão das apostas, que têm tirado o dinheiro do orçamento familiar, estão sendo desperdiçados em outros campos, e isto pode estar gerando também, contribuindo também para um aumento do endividamento. Então, cuidado com isso. A gente já viu uma matéria sobre isso também no Domingo Espetacular, né? Que são os joguinhos lá, então, que as pessoas acabam fazendo vale, se perdendo, deixando, às vezes, a família passar necessidade, e quando vê, já explodiu. Mas o importante é cuidar. E lembrando que daqui a uns dias também tem décimo terceiro, controlar tudo isso aí também, tentar pegar, se está devendo muito, já usar esse dinheiro para pagar as dívidas, não fazerem mais dívidas ainda. A gente sabe que o comércio é importante, é girar, vender, mas tem que ter esse cuidado também, né, doutor? Tem que ter o cuidado. E, mais importante, o décimo terceiro vem muito perto do Natal, então, cuidado redobrado, porque você pode acabar comprometendo aquilo que você tinha, assim, como algo a mais na tua renda. É isso aí, vamos ficar atentos a todas essas dicas aí que o doutor Marques passou para a gente. Doutor, muito obrigado, gratidão, venha mais vezes, ver mais a casa, o senhor também estiver lá, querendo, trazendo outro assunto também, que o senhor vê que o pessoal está precisando ouvir, entender, fique à vontade. Tá bom, vai ser um prazer. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Bom, assunto, né? Viu? Tchau. Tchau.